Olá, meus nobres amigos, inscritos e membros do canal Esses Spook Reusos Cussambraus. Ah, tio Spook aqui novamente, dessa vez eu vou entrar numa seara diferente para a gente poder conversar. Eu recebi do meu amigo Genaro, Genaro, duas coisas grotescas, duas coisas grotescas, dois textos grotescos, o qual me chama muita atenção, tá? Então vamos lá, vou falar para os grotescos quem eu sou. Sou formado em Administração de Empresas, MBA em Finanças, pós-envolvimento em Jogos. Trabalhei 17 anos no mercado financeiro, o que perfaz um nível de inteligência considerável para atuar no campo de análise de investimentos, valuation, fluxo de caixa descontado, feito MBA, considerado um dos melhores alunos da minha turma da Fipecaf. Trabalho com técnicas complementares, eu iniciei minha jornada em 2004 dentro da área das terapias complementares, atuo nesse ramo há 20 anos, eu tenho mais de 20 certificados, sendo neurocientista, com especialização nas práticas integrativas complementares dentro da portaria do Ministério da Saúde, com a possibilidade de atuar no SUS, na Fiocruz, em outros, qualquer ramo, hospital, clínicas, sem problema algum, tá? Novamente, pós-graduação em Neurociência, hoje estou fazendo 11 pós-graduações e especializações dentro da área de Teologia, Estudos Afro, Políticas Públicas, Ciências Sociais e Políticas, História, História do Cristianismo, puta, dentre outras, tá? Então, eu conheço bem diversos ramos da teologia e da medicina. Quando eu recebo esses dois, eu estou vendo uma briga entre a medicina, que aqui não é nem medicina, junto com uma religião, ou a crença de algo, ou a especulação de crença em algo. Presta atenção nesses dois discursos, porque eles são bem, assim, doentes em todos os seus aspectos. Então, esse rapaz, que é um psicólogo, denunciou um cara que ele busca por meios questionáveis, achar uma resposta para o autismo. Eu condeno esse discurso desse cara, desse dito pastor, pois ele se autodenomina um pastor, e mesmo essa figura, esse psicólogo dizendo que ele não é pastor, mas ele é um líder religioso, não, ele é um pastor, tá? Hoje, pastor, simplesmente brota do chão, o cara nasce falando, eu sou um pastor. Então, o cara, ele automaticamente se coloca como pastor. Então, se o cara se autodenomina pastor, é ele que comprove a veracidade que ele é um pastor. Eu sou um estudante, eu sou cientista das religiões, eu tenho especialização em ciências da religião, especialização em teologia sistemática, comparativa de outras religiões, bem como história do cristianismo e outras ramificações. Então, assim, eu me denomino pastor? Não, eu me considero como um pesquisador das religiões, ok? Então, vem essa figura aqui, e diz que ele achou a cura para o autismo. Você sabia que o espírito da rejeição, ele provoca síndromes na mente de crianças? Por exemplo, autismo, muitas crianças com autismo, não todas, mas muitas crianças foram rejeitadas, muitas crianças com déficit de atenção, TDAH, elas sofreram rejeição. Eu quero que você vá lá no YouTube, assista a minha última live. Lá, eu não vou falar a parte teórica somente, eu vou provar para você, eu vou provar para você que o espírito da rejeição age na mente das crianças. É muito importante você saber disso. Eu não achei o perfil dessa figura na internet, tá? Procurei, não achei, não achei, e a figura aqui não colocou. Talvez por medo de processo ou por medo de uma exposição maior. Mas qualquer analfabeto funcional vai falar, deixa eu ver se é verdade. Aí ele vai procurar páginas de autismo. Então, tem uma página aqui chamado autismo e realidade. É um org, ponto org, tá? Será que o que o cara está falando é verdade ou não? Então, qualquer pessoa com nível cognitivo, Zé Concré, consegue entrar e descobrir. A origem do transtorno é incerta. Entenda o que a ciência descobriu até agora, tá? Então, não se sabe como se surge a ideia do autismo. O código genético pode ajudar a explicar em parte a origem do autismo de uma pessoa. Então, peraí, o autismo, ele não é algo que você desenvolve em sua vida. Ele parte de um princípio de um código genético, tá? Em resumo, a genética nos mostra fatores que nascem com o ser humano, ou seja, fatores que são passados de geração para geração. Esses fatores estão contidos no nosso DNA em forma de códigos. Então, em tese, esses códigos são passados por nossos filhos. E esses códigos genéticos, então, carregam comportamentos do papai e da mamãe, que afetam, então, o comportamento de uma criança. Ele tem a ver com rejeição? Não. A rejeição, então, seria um gatilho. Então, ele está se baseando em uma coisa, um discurso mais comportamental da psicologia. Mas ele está levando, então, em consideração que o fato de uma criança ser rejeitada, seja pelos pais, pelos amiguinhos, por uma sociedade, então, faz com que ela tenha um comportamento de se fechar dentro de si e se autoanular ou destruir. Então, ele aplica essa questão de se autoanular ou se destruir a um comportamento de um autista. Puta, juntamos, então, o que o cara queria dizer. Então, ele prega que existe, então, o espírito da rejeição, que eu não sei de onde ele tirou o conceito espírito para uma rejeição, uma vez que rejeição não é um ser humano ou um ser vivo para ter um espírito. Tá? Aí ele inventou. Aí a gente tem um problema de invencionice. Mas a lógica do cara é... Então, por A mais B, uma criança rejeitada, uma criança que se fecha, teoricamente, isso é o autismo. Então, ele tem um conhecimento muito pífio e medíocre sobre o que é o autismo. Poxa, cara, eu sinto muito, assim, é uma abordagem que esse cientista fez errado. Ele deveria ter falado para o cara, olha, eu entendi o que você quis dizer, porém, não existe uma comprovação sobre aquilo que você argumenta. Ponto, acabou. Não precisa fazer o escarnecimento público falando, estou te denunciando, você será denunciado. É só entender a lógica que o cara está colocando para dizer, não, cara, eu vou te dar um relator acadêmico para mostrar para você que não é assim que funciona. E aí você vai ver quais são os genes que identificam, então, a questão do autismo, quais são as pesquisas que identificam, então, essa questão genética, tá? As más combinações, tá? Entre eles que podem estar associadas ao transtorno. Show! Tá aqui, ó, genética pode ser responsável por 50% de chance de uma pessoa ser autista. Um estudo diz isso, tá? Nós temos também, o ambiente pode influenciar o autismo? Como ele está falando? Então, se eu estou inserido dentro de um contexto de ambiente que seja novo ou inóspito a uma criança, ela pode ter comportamentos de se isolar e fechar. Em tese, crianças podem ter um comportamento defensivo dentro dessa natureza. Provavelmente, observando as crianças na escola, você vai ver que existe uma margem, sim, de crianças que não são tão relacionadas ou não buscam se relacionar com os outros pela sua própria natureza, talvez pela temerosidade ou não estar acostumada com crianças hiperativas. É normal. Então, o ambiente pode influenciar no autismo? Primeiramente, é importante deixar claro que há diversos fatores ambientais que podem influenciar no desenvolvimento de uma pessoa. Eu? Sei disso. Existem diversas pesquisas na internet para tentar identificar fatores ambientais específicos que influenciam, então, o transtorno de autista, o autismo. Mas ainda não há uma definição concreta de todos os fatores, tá? Então, na primeira edição de uma revista de pediatria de 2023, teve uma pesquisa sobre o assunto e trazia, então, esses efeitos chamavam-se de eventos peripartos. É um estudo de caso controle desenvolvido no norte de Minas Gerais que participa o grupo de 253 mães de crianças e adolescentes de 2 a 5 anos. Foram diagnosticadas com o autismo, o transtorno do autismo, e o grupo controle abrangeu 852 indivíduos pertencentes à mesma faixa etária. A presença do mecônio no líquido amniótico, a cesárea de emergência e mais um advento de parto desfavorável foram fatores citados no artigo que deveriam ser considerados nos estudos sobre a etiologia do transtorno. Assim, a pesquisa concluiu que eventos que causem sofrimento fetal podem estar condicionados ao autismo. Então, você percebe que, assim, o cara, ele simplesmente, ele teve um conhecimento muito pífio, no qual ele ouviu por aí e falou, bom, o comportamento de uma criança na escola causado por uma rejeição pode causar o autismo. O autismo é uma condição genética, muitas vezes passado, papai e mamãe pelo gen, e agora nós temos também outras condições que acabam afetando o desenvolvimento de uma criança, tá? Além disso, em crianças já com diagnósticos do autismo, o ambiente pode influenciar muito. Crianças autistas sem um acompanhamento adequado, provavelmente, não terão um bom desenvolvimento, ou seja, terão um pior prognóstico. Então, se a criança já possui o autismo como um gênio e não foi identificado junto ao papai e à mamãe, ou as manifestações desse indivíduo dentro do seu nascituro até os 2, 3, 4, 5 anos de idade, os gatilhos vão começar a surgir, então comportamentos vão ser acionados mediante o ambiente, mediante as relações externas de amiguinhos, colegas de escola ou parentes, esses comportamentos vão começar a surgir. E cabe o papai e a mamãe observá-los, ok? Então as terapias específicas para pessoas ajudam a modular o transtorno e a melhorar a sociabilidade da pessoa. Curiosamente, nós também fazemos isso dentro das terapias complementares. Guarda essa resposta, tá? Dessa forma, é possível que um autista chegue à vida adulta com independência, tenha o seu próprio emprego, sua própria casa, sua própria família, por exemplo. Ou seja, são métodos inclusivos, você faz com que a pessoa se torne inclusiva. Existe um espírito aí envolvido do cara e tal? Não. Ela é uma condição observada, na qual pode ser tratada pelo uso da medicina ou técnicas complementares, dentro do que a portaria do Ministério da Saúde assim o coloca. Quanto antes iniciarmos a estimulação de maneira adequada, melhor o desenvolvimento do prognóstico do indivíduo. Perfeito. Bárbara Bertaglia, médica, residente na pediatria da Santa Casa de São Paulo, pesquisadora na área do transtorno do espectro autista e membro da equipe do autismo e realidade desde 2019. Parabéns, menina linda. Parabéns. Tá? Fiz um trabalho fenomenal. Então, veja, não vi uma maldade sobre o que esse indivíduo falou. Eu vi uma ignorância. Ao invés da gente chutar esse cara e falar Ah, pastor, você tá querendo curar e tudo mais? Simplesmente elucídio. Veja, menino, eu não sei o seu nome, tá? Mas assim, você tá usando uma estrela de Davi que é o Rodrigo. Eu, Rodrigo, duvido. Eu, cientista das religiões, eu duvido que você saiba o que significa cada uma dessas pontas. Pois cada ponta tem um significado histórico para o povo hebreu. Tá? E, obviamente, judeu. Então, assim, eu sei. Eu espero que você saiba. Pois qualquer representação simbólica de uma religião tem um porquê. Caso você não saiba, eu peço para que retire isso do seu peito. Pois não faz jus a sua crença. Tá? Lembrando, o cristianismo é o Novo Testamento. Não é o Velho Testamento. Tá? O Velho Testamento advém dos hebreus. E já estava fechada, Ataná, quando Cristo nasce. Quando Cristo se forma, já está fechado, Ataná. Mas, assim, quando Cristo, Jesus, Joshua, já nasce, já estava fechada, Ataná, com os seus livros. Então, se você não é descendente de uma mãe judia, tire isso do peito. É um conselho. Mas aí veio o senhor aqui, que é o senhor psicólogo, e aí ele também dá umas puta mancada num texto que é complicado. Então, veja, eu prefiro escutar uma médica da Santa Casa, pediatra, com pesquisas na área, e que está, desde 2019, atuando com isso. Prefiro. Então, vem esse cara, e começa a expor esse rapaz. Sabe por que eu coloquei líder religioso, ao invés de pastor? Porque eu sou cristão, e eu sei que as palavras profiridas pelo indivíduo em questão, não são palavras de um pastor de verdade. Você vê que ele impõe, então, a carteirinha dele de cristão, ao invés de elucidar, como eu fiz. Veja, eu não sou médico, e eu não quis fazer psicologia, por N aspectos, mas eu não quis. Então, eu, como uma pessoa de 149 de QI, e que realmente estudo teologia, sou cientista das religiões, sou neurocientista, olho e falo, eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu entendo, mas você não tem know-how para atuar nessa área. Nem numa área da fé para tratar o autismo, pois o autismo não é o amparo à fé, nem numa área acadêmica, pois você não é médico. Veja, médico. Mas eu entendi o que esse menino quis dizer. E não é, da minha crença, como budista, tibetano, vajrayana, menosprezar a expressão desse cara, uma vez que eu entendi o que ele quis dizer, e de maneira educada, eu apontei as falhas do diálogo dele. Sem problema. Mas eu estou vendo o cristão vindo com um trator. O indivíduo, ao afirmar tamanha atrocidade, resgata a teoria da mãe geladeira. Mãe geladeira. Refutada há anos e completamente anticientífica. Veja, engraçado, o texto da Bárbara, que é um texto magnífico, me traz as elucidações de que existe sim um ambiente que afeta ou gera gatilhos para uma criança que já possui um problema dentro do seu DNA, entre aspas, um problema, pois não vejo como um problema, mas como é um transtorno, não é mesmo? A gente vê, então, uma enfermidade se formando, advendo do DNA, e que gatilhos do ambiente externo são propícios. Então o menino não estava de certa e de veras errado. Ele tinha um princípio dentro das suas argumentações. Não estou batendo palma para ele, mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas a tratorada vem, né? Além disso, o mesmo leva fiéis leigos à desinformação quanto ao transtorno do espectro autista. Concordo. Mas também você tem que tomar cuidado, cara. Eu escutei a médica. A médica. Tá? Ele não tem conhecimento sobre isso. Ele não tem conhecimento sobre religião. Ele não tem amparo nenhum dentro de nenhuma instituição. Ele é baseado num simples eu acho que. E ele está tentando se perfazer junto à mídia. O que muitos fazem. Impedindo que muitas pessoas tenham o tratamento adequado e não façam devidas intervenções precoces. Veja, é curioso, né? O que é precoce para você? A própria Bárbara, ela ressalta a importância de se diagnosticar isso de uma maneira rápida para que então o indivíduo possa crescer de uma maneira mais social, mais compreendendo o que acontece com ele mediante os fatores dos desafios da vida. É um título que a gente chama de precoce. Quando acontece então um diagnóstico antes das manifestações precoce observado pelos pais, mais rápido isso pode ser tratado. Que coisa. Ao entrar em seu perfil, eu não consegui achar o perfil dele, nem você anexou, né? Vejo muita desinformação a respeito do transtorno de neurodesenvolvimento e doenças psíquicas e que devem ser tratadas com muito zelo e não com tamanha falta de responsabilidade. Veja, ele deu uma opinião dele e eu duvido que ele consiga tratar realmente um autismo, tá? Eu tenho autorização tanto do Ministério da Saúde e face às portarias apresentadas, tanto quanto pelo Ministério Público escrita para poder atuar na área da saúde. Eu trabalho com técnicas complementares e que têm resultado monstruoso. Então eu não sei qual é a técnica que ele trabalha, eu não sei como ele trabalha. Eu gostaria de ver ele trabalhando para poder a ação, a partir disso, tecer críticas. Se você segue as portarias do Ministério da Saúde, obviamente as técnicas que ele vai optar, acupuntura, olicoacupuntura, massoterapia, reiki, projeção de energia, de bioenergia, medicina antroposófica, florais, técnicas de fitoterapia, putz, tem várias outras técnicas que são utilizadas que o próprio SUS, ele acolhe, o Ministério da Saúde abrange e considera como factível, até mesmo para tratamento do Covid. A última portaria do Ministério da Saúde indicava que as práticas complementares tinham autorização para isso. Então eu não sei que técnicas ele trabalha, cara. Então, assim, precisamos fazer uma análise, você como um psicólogo deveria ter mais o pé no chão, né? Deus é amor, Cristo é a salvação. Então nós temos aqui um discurso de imposição da religião do mesmo. Que Deus é amor? O Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. Então nós temos o Deus do povo hebreu, que é diferente do Deus cristão, que é diferente, então, do Deus do Islã, que é diferente dos deuses da África, que é diferente dos deuses nórdicos, dos deuses egípcios, dos deuses maias, tecas, incas, que é diferente do Deus da igreja satânica, que é diferente, então, das religiões, então, que não abrangem tais deuses, né? Que é o budismo, que é o xintoísmo, que é o taoísmo. Então a gente está tendo uma imposição de fé, uma imposição da crença, uma obrigatoriedade dentro de um Estado que deveria ser laico, mas dizendo que só o Deus dele é a salvação. Que coisa! Então nós temos um cara que está falando que ele consegue salvar por meio do espírito da rejeição ali, autistas, e nós temos um outro falando que só Cristo é a salvação. Isso é crime religioso. Quando a gente fala que Cristo é a salvação, nós estamos tirando completamente todos os aspectos de outros líderes religiosos, de outras religiões, como a salvação. Então eu estou questionando a consciência búdica de Siddhartha Gautama, que é, para mim, uma enorme salvação. Que coisa, né? Um dos pilares mais lindos de uma religião. Eu estou ignorando, então, a Gandhi, eu estou ignorando outros líderes de diversas outras religiões que são importantíssimas para a humanidade. Você vê que eu não sei quem é o mais agressivo no seu discurso. Acho triste esse discurso de um cara que se coloca como um cientista falar que só Cristo é a salvação. Para mim, ofende. E onde está a denúncia, eu entendo o que o rapaz quer falar. Estou utilizando um artigo escrito por uma médica da Santa Casa. Entendeu? A humanidade tem um propósito dentro do seu viés. E precisa saber utilizar os métodos científicos que lhe foi oferecido para ajudar o próximo. Então, o que predetermina a ciência para você? Porque, veja, se você vai para o Oriente, existem hospitais de acupuntura. Para você pode não ser ciência, para eles é. Se você vai para a Tailândia, o uso de ervas, plantas, medicinais, para eles é ciência. Mas talvez para você não seja. Quando você vai para certos outros países, a massoterapia é um fator espetacular para a ciência ali, a cura. Mas para você eu acho que não é. Quando você vai então para a medicina tradicional chinesa, métodos que, vamos dizer assim, para o Ocidente, não são tradicionais. Mas para eles são. Então é um discurso muito complicado entre o que é ciência, sobre a ótica de quem está julgando. Se você vai para os Estados Unidos, existem relatórios acadêmicos maravilhosos. Em Stanford, MIT, em Harvard. Institutos que se predispuseram, então, a avaliar se técnicas complementares são úteis. Eu tenho dezenas de relatórios aqui, acadêmicos, que técnicas de bioenergia são utilizadas em hospitais nos Estados Unidos. Principalmente na Califórnia, feitos por médicos. O que é a ciência? Complicado, né? Utilizar o nome de Deus em vão. Você está utilizando o nome de Deus em vão. Ao invés de você explicar cientificamente para o rapaz o que é o autismo, você está impondo a sua fé. Você está usando o nome de Deus em vão para justificar academicamente o que deveria ser tratado, como eu fiz. Suposto curandeirismo não é salutar. Me parece que o pastor ou profeta, agora ele chama de pastor e profeta, está tentando viar coach de espiritualidade. Primeiro, curandeirismo, é assim, desculpa, mas a gente agora está vendo uma questão de ignorância por completo. Quando você vai até um escritório de advocacia e pergunta para o criminal, dizendo, curandeirismo, é crime hoje no Brasil? Ele vai falar, não, não é. Por quê? Porque você estaria sentenciando índios, você estaria sentenciando benzedeiras, você estaria sentenciando a sua avó para a cadeia. Eu aposto com você que quando você estava com dor de estômago, você tomou chá de boldo feito pela sua avó ou pela sua bisavó, que você provavelmente tomou muitos chás na sua vida para algumas enfermidades. tomou maracujina, maracujá, para poder acalmar os seus nervos. Nós utilizamos de fitoterapia junto à medicina. Desde 1950, quando a farmácia, a indústria dos medicamentos cresceu nos Estados Unidos, por meio dos medicamentos sintéticos, muitas pessoas ficaram doentes por causa dos medicamentos. Quando coloca-se, então, a fitoterapia e complexos fitoterápicos com extratos de plantas para amenizar enfermidades ou amenizar realmente a dosagem dos medicamentos com um apelo para uma melhora natural do indivíduo, eu acho que a ciência sua esqueceu disso. Nossos ancestrais utilizaram-se da natureza para curar. Ou você esqueceu de Paracelso com a primeira manipulação de um analgésico. Paracelso tirou de uma planta a primeira amostra do que seria um remédio para analgesia. Então, veja, há necessidade de a gente poder estudar para poder falar. Quando a gente fala de curandeirismo, nota-se que você tem exageros na sua dialética. Precisa cuidar muito disso. E não adianta alguém vir me ofender. Eu não estou te ofendendo, ao contrário, eu estou te elucidando. Eu também sou cristão. Eu não sou cristão. E discordo com veemência dessa conduta. E da sua conduta? Você discorda? Porque você está impondo a sua fé, a sua crença, a sua maneira de ver para um rapaz que não tem a menor noção do que está falando. Então, veja, ou a gente aprende a falar com as pessoas, ou você vai usar o seu discurso de Deus em vão para justificar o que o outro está falando. Meu amigo Selakém faz ótimas pregações. E já avisamos até live juntos. Parabéns. E que ele me alertou contra essa blasfêmia. Blasfêmia. Veja. Eu, que não sou médico, me coloco... Eu tenho duas docências em ensino religioso. Duas. Duas. Eu tenho duas. 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 Eu me coloco em entender o que esse rapaz fala. Para corrigi-lo. Duas. Crente que é crente de verdade não concorda com isso. Mas concorda com misoginia, com racismo, com estupro, com violência contra as mulheres, com homofobia. Crente que é crente de verdade escuta o vagabundo que está no seu púlpito falando tem que matar homossexuais e ele sai matando homossexuais na rua. Esse é o seu crente. Esse é o seu crente que chega em casa e espanca a mulher. Espanca o filho. Porque está na Bíblia. Esse é o seu crente. Violência contra a criança está na Bíblia. Violência contra a mulher está na Bíblia. Você acha legal isso, carinha? Eu não acho. O seu crente, que é crente, eu sinto muito, mas é burro. A natureza é burra. E não adianta falar, ai, te expulco, mas eu sei o que é correto, não sei o que é correto, não sei o que. André Valadão, no seu discurso, falando para as pessoas largarem a faculdade. É um culto, é uma inteligência. O tabernáculo da fé, o pastor sobe no púlpito e prega, dizendo, as meninas que nos provocam, a gente acaba aderindo e violentam as crianças. A culpa não é nossa, a culpa é dos pais. Mas, crente, que é crente, ainda está indo na igreja. Parabéns. Há muitos anos, mulheres, mães eram criticadas, culpadas e muitas vezes atentavam contra si por conta de uma teoria cuja tese dizia que a rejeição causava autismo nos filhos. Com todo respeito, refutando sua afirmação equivocada, Roberto Ruiz quer retornar a um assunto tão delicado e mentiroso? O texto é muito mal escrito. Veja, o que nós temos hoje, e dentro da própria igreja, tá? Eu recebo muitos pacientes cristãos que a mãe tem um filho autismo e fala, meu filho está doente, ele está com autismo, eu quero que você o cure. A própria mãe cristã ou crente acha que o autismo é uma doença causada pelo demônio, pois o filho não nasceu normal e assim ela se torna culpada por ter sido, então, uma pecadora e ter passado a doença para o filho ou ter sido julgada pelo Deus dela como não merecedora de ter um filho e condenado ao filho a uma doença. A culpa é de quem? A culpa é da igreja, que não ensina isso. A culpa é do pastor que está no púlpito e não elucida a pessoa dizendo, cara, se o filho é normal, a questão é, existe uma biologia. Para uma igreja que acredita que o planeta tem seis mil anos, para uma igreja que acredita que o homem veio do barro, que a mulher veio da costela de Adão, que uma cobra fala, que uma árvore que dá fruto, você come, sai do paraíso porque você comeu o fruto, eu não espero nada. E eu não espero absolutamente mais nada. Então, para uma mãe achar que realmente foi o demônio que fez aquilo com o filho dela, cara, é rápido, é olhar e falar, é, a igreja concorda com isso. Porque é assim, foi assim e sempre será assim. A falta de conhecimento dos pastores, dos padres é impressionante. É impressionante. Afinal, nós temos uma igreja que coloca, então, uma ministra, ministra não, perdão, uma senadora, como advogada. Aí perguntou para ela, qual é a sua OB? Eu não tenho OB, eu sou formado em direito pela igreja. Eu não espero mais nada da igreja. Tá? E se eu for mais a fundo e dizer que se rejeitar, negar a própria aparência e fazer harmonizações faciais é fruto de um espírito de rejeição? Então, cara, vamos lá, você fez provavelmente qualquer procedimento. Você usou remédios para emagrecer? É uma rejeição do peso. Você faz dieta? É uma rejeição do peso. Você faz escolhas de não usar drogas? É uma rejeição de não usar drogas. Você sai para beber com seus amigos? É uma rejeição para não beber com seus amigos. Veja, na vida nós vivemos em uma rejeição sobre diversos aspectos de valores que nós colocamos. entre o que é bom, mal, belo e feio, ética e moral. Fazer uma harmonização facial, às vezes, é uma necessidade. E, obviamente, o médico vai te refutar agora, queridão. O médico vai olhar e vai falar. Há necessidade de fazer um procedimento para correção de uma pessoa, uma correção facial. Se ela vai pela vaidade, o problema é dela. Ela tem dinheiro para pagar. É uma maldade que ela está fazendo? Não. É uma vaidade. É um pecado? Mediante a quê? Ao seu crivo? Um crivo que usa Deus como uma ferramenta, dizendo que é Deus, então, que está julgando ele? Que é Cristo, é salvação? E que as outras técnicas é curandeirismo? Eu não sei quem está mais errado nesse texto. Honestamente, eu não sei quem está mais errado. Cara, se o cara quer fazer um programa de dieta, uma rejeição ao peso ou à gordura, perfeito. Vai, faça. Ah, meu rosto não é legal, eu me sinto mal, eu me sinto rejeitado por mim mesmo. A sociedade me condena porque eu sou narigudo ou porque eu tenho orelhas grandes. Vai te fazer melhor? Vai. Eu vou me amar mais. Faça. Rejeite a sua orelha grande, vá no médico. Se o médico falar, eu consigo arrumar a tua orelha, eu consigo fazer pela medicina um padrão de correção e eu sei que isso vai te ajudar a melhorar a sua autoestima, vai. Faça. Faça. Porque quando a gente tem indivíduos felizes, nós temos um mundo melhor, um mundo mais feliz. Quando nós temos indivíduos que não estão contentes consigo, que acordam falando, meu, esse tipo, tem uma berruga na minha cara que me atrapalha para encontrar uma pessoa, para me relacionar com pessoas, pois é um fator de estética. E se você tirar, vai melhorar a sua autoestima? Faça. Tire. Tire. Isso daí é natural do indivíduo. Seja melhor com você mesmo. Seja mais feliz com a natureza do seu corpo. Se perder peso te faz sentir melhor, perda peso. Vai perder peso. Pois você tem uma autoestima melhor, uma saúde melhor. E isso faz com que você atraia parceiros ou parceiras. É ótimo. Sabe? Se você não está contente com o seu corpo, cara, vá atrás. Rejeite e lute. Dois pesos, duas medidas. Cara, eu estou vendo aqui duas coisas absolutamente iguais. Vamos estudar e aprender, meu amigo. Você não ensinou nada para ele. Você não ensinou nada para ele. Você não ensinou nada sobre o autismo. Você não ensinou nada sobre o discurso dele para que ele possa entender o que ele colocou. Eu falei para ele. Eu entendi a lógica do seu raciocínio. Pois ele tem uma lógica. O problema é que ele não é aplicável. A teoria dele, ok, eu entendi. Mas dentro do critério da medicina, ela é questionável. Embora essa lindíssima médica chamada Bárbara, ela fala, existem fenômenos e fatores externos que geram o gatilho exatamente para uma complexidade vista do autismo. E o autismo, novamente, ela fala, a origem ainda é incerta. Mas parece que esse rapaz, ele encontrou a cura para o autismo, porque ele desafia o outro. Tá? E ainda ele termina o texto dizendo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porra, parabéns, bolsonarista. Boa, bolsonarista. Boa. Você sabe qual é a verdade sobre os textos bíblicos? Não sabe. Pelo comentário das pessoas aqui embaixo, eu lamentei o proselitismo. Lamentei. Tá? Eu recomendo muito a exegese bíblica e os estudos, por exemplo, de Gertheisen, que vai ajudar bastante você a entender o que aconteceu naquela época dentro das ciências da religião. Você não é teólogo, mas você faz o proselitismo. Eu não sou médico. Eu acabei de consultar um médico. Poxa, que diferença. Quando eu não sei de algo, eu vou até a fonte do saber, que é a medicina. Ok? Fui até o médico e falei, médico, o que é o autismo? Sendo que o autismo vai ser a minha próxima especialização. Que coisa, né? Eu separei três especializações dentro de pós-graduação só na área do autismo. Que na hora que eu terminar todos os cursos que eu estou fazendo, daqui a um, dois meses eu já começo a especialização para o autismo. Uma coincidência, hein, amigo? Então, de novo, gente, a gente tem que tomar muito cuidado dentro de dois aspectos de discursos. Sempre consulte um médico. A doutora Bárbara foi fenomenal no seu discurso, tá? Uma mulher que está na área desde 2019. Não caga a regra, não precisa fazer imposição de Deus, não precisa ficar fazendo proselitismo religioso, não cabível a sua área de atuação. Não há um discurso de Deus aqui dentro e está elucidando de uma maneira pontual, hábil, aquilo que a gente precisa. Sempre, cara, quando vocês veem um discurso doente, advindo desse rapaz, obviamente, que não juntou o Zé com o Cré, pega na internet e fala, o que é o autismo? Aí vem uma pessoa linda falar para vocês, oi, eu sou uma linda médica residente na pediatria da Santa Casa de São Paulo e eu posso ajudá-lo. E acabou. Sem discurso proselitista de Deus, de Jesus Cristo e a salvação, sem imposição dentro de um Estado laico sobre a sua crença sobre os demais, porque ele cerceia, então, pessoas que são judeus, do Islã, budista, taoísta, xintoísta, ritos africanos, que existem no Brasil, né? A se tratar com ele. Ok? Façam essa lição de casa porque é a melhor, é a mais inteligente. Procura um médico, pergunta para o médico. Ei, médico! Me diz o que é o autismo? O médico vai dizer para vocês. Não escute nenhum, nem o outro. Vá atrás do médico, tá? E em complemento, temos aqui nossos atendimentos para poder ajudar com comprovação, pois eu tratei durante muito, muito, muito tempo pessoas com autismo, como pessoas com dislexia, déficit de atenção, dentre outros aspectos. E até hoje eu atuo nessa área, ajudando o emocional e o mental dessas pessoas para melhorar suas habilidades de concentração, suas habilidades sociais, para poder se ressignificar dentro de um mundo muito colorido, vamos colocar dessa maneira, ok? Leia-se com muitas informações. É isso, cara. Eu realmente sinto pelos dois. Sinto pelos dois. Tá bom? Novamente, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo. Genaro, eu espero ter atendido a sua demanda de resposta. Eu espero. Tá bom? Bom, recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos, junto aos tratamentos, as enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation. Paypal, seja membro, valeu. Os três encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos. Vai ser levada uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E claramente isso nos ajuda e muito. E nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Tchau. 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 Tchau.